2016 marcou a minha terceira década nesse mundo, e quando eu paro pra pensar que eu comecei a cobrir jogos, sempre profissionalmente e entusiasticamente, quando eu tinha 21, dá pra dizer que um terço da minha vida foi dedicada a isso? E quando eu penso nos jogos que mais me marcaram nesses anos e nos muitos outros que vieram antes, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os flashes dos momentos realmente mágicos que eu tive. Aqueles que mesmo sem headset de realidade virtual, você esquece o controle, esquece o console e o jogo transcende um simples software. As cutscenes de Another World, o pôr do sol em Ocarina of Time, a primeira vez que o jogo te dá o controle em GTA 3, a volta à superfície depois de sobreviver em Waver Home em Half-Life 2, as duas horas que basicamente resumem a vida inteira de Journey. O problema é que quanto mais você joga, especialmente mais se interessa pelos jogos, mais você entende como eles funcionam e menos esses momentos passam a acontecer. Em 2016 isso aconteceu comigo uma vez. O que tá dentro do esperado, tá dentro da média, o inesperado foi isso ter vindo de um jogo desacreditado, em desenvolvimento há quase 10 anos, pra o qual não tinha nenhuma expectativa. O The Last Guardian tinha tudo pra ser uma grande decepção. Anos e anos de hype acumulado nas costas, a expectativa de ter que superar dois dos maiores clássicos do Playstation 2, e quando eu e o Corraine vimos os primeiros 30 minutos dele na BGS do ano passado, as nossas impressões não foram positivas. E de fato não é um consenso, eu não recomendo The Last Guardian sem ressalvas, mas eu acho que é a prova cabal de como um jogo pode ser maior que a soma das partes. Trico, o cachorro, o gato, o pássaro que te acompanha na sua jornada, é de longe o NPC mais impressionante que eu já vi num jogo. É só jogar jogos como GoldenEye, Resident Evil 4, ou mesmo mais recentes como Bioshock Infinite The Last of Us, pra ver o quão difícil é criar um personagem que te siga e que ajude o jogador, e as concessões que os game designers precisam tomar pra que isso funcione. E o Trico é quase mágico, porque ele não toma quase nenhuma concessão. Ele não é invisível pros inimigos, ele não teleporta, ele navega o mundo seguindo exatamente as mesmas regras que o protagonista. O que Trico fez aqui em termos de animação é totalmente sem precedentes. E se você tava em dúvida de por que tanto tempo de desenvolvimento, acho que é só imaginar o trabalho que foi criar um mundo que tem que ser navegável ao mesmo tempo por uma criança e uma criatura de 10 metros de altura. E funciona, pelo menos pra mim, porque ele tem tanta vida e tanta personalidade, que mesmo os momentos onde outros jogos falhariam, são escudidos como traços do comportamento desse bicho. Que é um bicho, cara, ele tá vivo, olha só a cara desse puto, ele tá olhando pra você, cara, ele tá olhando dentro da sua alma. E aqui, toma! Em contrapartida, existem jogos onde ter esse conhecimento de como funcionam as engrenagens por trás de tudo, e ter consciência delas durante todo o processo, te faz apreciar ainda mais o produto final. A gente costuma dizer por essas bandas aqui que pra jogos índices existe uma lei parecida com aquela do bom, bonito e barato escolha dois. Ou seja, por terem equipes pequenas e orçamento limitado, é muito fácil identificar onde um jogo teve que se focar e qual aspecto teve que ser sacrificado por consequência disso. Mas aí surgem jogos como o Inside e você fica... Mas, peraí, um pouco mais... Se o The Last Guardian te impressiona pela grandeza, o Inside te impressiona pelo minimalismo, pelos detalhezinhos. Provavelmente o jogo independente mais polido que eu já joguei, e dá pra justificar facilmente os mais de 5 anos de desenvolvimento desde o lançamento de Limbo em 2010, pela quantidade absurda de toques sutis em todos os aspectos. Do jeito que o garoto anda quando tá num lugar perigoso, o jeito que ele cambaleia depois de um salto improvisado, o jeito que ele olha pra um sapão que ele acaba de abrir, o jeito que mesmo sendo um jogo preso num plano 2D, os cenários são construídos com uma profundidade, uma densidade impressionante, criando um mundo crível e vivo. Ou, pelo menos, morto-vivo. E essa mesinha, cara? Olha essa mesinha. Você puxa ela, ela balança um buraquinho. Tem condição um negócio desse? Quem foi que fez essa mesinha? Me traz aqui quem foi que fez essa... E é um jogo que tá transbordando de ideias. Eu já tava feliz dele provar que em 2016 um jogo de plataforma ainda pode ser relevante, com seus puzzles de física, que já são muito melhores que os de Limbo, por não ter tanta morte súbita. Mas ele vai inserindo um elemento novo atrás do outro, até chegar naquele final que, cara, eu não vou dar spoiler, mas Trico pode até ser o personagem mais bem animado de 2016, mas pelo menos o Chico tinha referências do mundo real pra criar o que eles criaram. Como uma equipe do tamanho da Playdead conseguiu desenvolver esse jogo, é talvez um mistério maior do que a própria história de Inside. Não dá pra negar que 2016 foi um ano cheio de grandes decepções pra muita gente. Seja com uma nova tecnologia, que pelo menos por enquanto ainda não vingou, seja com um jogo que ensinou a todos nós uma valiosa lição sobre o hype, ou simplesmente um outro que não era exatamente o que a gente tava esperando. Só que pra mim essas decepções só fizeram realçar ainda mais as surpresas, os jogos desacreditados, os jogos que vieram do nada, os jogos em franquias que existem há mais de 15 anos e só agora finalmente se encontraram. Hitman é uma franquia que sempre teve ali na pontinha pra se tornar algo realmente grandioso, mas nunca chegava lá. Várias vezes foi quase como no Blood Money, por exemplo. Que irônico então que foi quando a série tava mais desacreditada, depois de um jogo mais ou menos, e apostando numa estrutura episódica que meio que já se provou que raramente é um bom sinal pra qualquer jogo, é que ela finalmente chegou lá. Em cada um dos episódios que foram lançados ao longo do ano, o jogo te solta basicamente num parque de diversões, repleto de possibilidades e encontra um equilíbrio perfeito entre te dar a liberdade pra fazer o que quiser, da forma que quiser, e uma experiência guiada com o passo a passo, deixando essa decisão na mão do jogador. Você escolhe o quão livre ou guiado você quer ser. E o formato episódico é perfeito, porque se antes você seguia um caminho X, terminava a missão e nunca mais olhava pra trás, agora até o próximo episódio lançar, você tem uma dezena de motivos pra continuar a descobrir o conteúdo daquele mapa, seja com as missões de escalation, os desafios, os alvos elusivos, e meu Deus, que ideia genial são os alvos elusivos. Eles adicionam uma tensão que nunca existiu antes, e uma vontade de continuar participando ativamente semana após semana, que foi o que manteve o jogo vivo durante o ano. Por falta de tempo, eu acabei não jogando os dois últimos episódios ao máximo, mas quero muito voltar pra eles, e eu espero que a segunda temporada seja ainda melhor. Na contrapartida das decepções, nós temos os jogos muito esperados, que se provaram ser tão bons, ou até melhores do que se esperava. E nessa categoria, o 2016 não tem um candidato melhor do que o primeiro jogo que eu joguei pós-mudança pra jogabilicasa, o primeiro jogo que eu platinei no ano, e o primeiro jogo a me fazer enxergar linhas e pontos pelo mundo, e fazer ter reações de estresse pós-traumático depois de eu vir na gruta do Airda Montanha. The Witness é uma obra-prima, é um jogo que é exatamente o que quer ser em seus mais de 500 puzzles, em cada pedrinha no chão, em cada sombra projetada. The Witness também é estranhamente uma manifestação interativa da mente do seu criador Jonathan Blow, uma ilha repleta de referências às suas filosofias de vida, citações a autores favoritos, palestras da GDC e uma garrafa de urina. Mais do que uma coleção de quebra-cabeças da revista Cocktail, The Witness tenta basicamente te ensinar um novo idioma através de painéis, onde tudo que você precisa fazer é ligar uma linha do ponto A ao ponto B. São símbolos que vão surgindo nesse painéis, que nessa analogia do idioma seriam como substantivos, adjetivos, verbos, que vão complicando as coisas. E cabe a você desvendar como eles funcionam e devem ser utilizados, pra quando o jogo colocar todos eles juntos, você conseguir fazer o equivalente a montar frases e conversar nesse novo idioma. E quem sabe, se você observar bastante o mundo à sua volta, ter também alguns dos momentos mais incríveis, quase transcendentais, de satisfação e descoberta que um jogo pode oferecer. Antes do meu primeiro lugar, eu quero falar agora de uma coisa muito séria. O vencedor da categoria pior moda, que não começou em 2016, mas continuou em 2016 e tá ficando cada vez pior, eu acho que é a culpa de Destiny? Que é essa maldita moda de ter que segurar os botões em vez de simplesmente apertá-los. Eu entendo que às vezes é necessário, no Destiny, por exemplo, às vezes ele tá lá pra garantir que você não destrua uma arma por acidente, ou que você não abandone a raid por acidente, super válido. Às vezes o jogo tem comandos demais, então você tem que dividir, um comando vai se apertar, o outro vai se segurar, também super válido. Mas aí tem esses outros casos que é assim porque simplesmente foda-se. Em Mafia 3, por exemplo, por que eu preciso segurar o D-Pad pra usar o item de cura? Que outra função tem no D-Pad pra cima? Nenhuma. E nem dá pra dizer que é pra evitar os acidentais, porque, um, foda-se, não é como se o item de cura fosse super raro. E dois, você tem que literalmente mover o seu dedão do analógico pro D-Pad pra fazer isso funcionar. Por que que em Nome Sky pra interagir com cada caralhinho que eu encontro no mundo eu tenho que segurar o quadrado em vez de apertar? Ah, é porque apertando o quadrado você recarrega a arma? Então tinha que ser o oposto pela necessidade de uso, já que eu com certeza vou recarregar muito menos do que interagir com tudo. E pior, quando esses jogos são portados pro PC, isso continua. E aí sim, não tem desculpa nenhuma. Você já viu quantos botões tem na merda no teclado? Pelo amor de Deus, mapeia essa merda pra outro lugar, caralho. Esses quatro jogos que eu citei são muito bons, mas nenhum deles tem primeiro lugar na minha lista, porque o primeiro lugar, na verdade, é uma combinação de vários elementos deles. Um jogo desacreditado que surpreendeu? Sim. Revitalizou um gênero meio cansado em 2016? Sim. É um jogo que sabe exatamente o que quer ser e executa isso com maestria? Sim. Uma franquia meio esquecida de mais de 15 anos que enfim se reencontrou? Sim. Mas o mais importante, sabe o que falta em The Last Guardian, Inside, Hitchman, The Witness? Serrar um demônio de 6 metros de altura com a motosserra e se banhar no sangue dele. Depois de Doom 3 e Rage, se você dissesse pro André de 2015 que ele estaria colocando um jogo da id Software no topo da lista de jogos dele de 2016, ele provavelmente pediria mais informações sobre o futuro. Mas mesmo ignorando todo o histórico conturbado de desenvolvimento e como o Doom tinha tudo pra dar errado, ver ele funcionando na perfeição e no equilíbrio que ele funciona é uma coisa linda. E dos 5 jogos da minha lista, esse seja talvez o mais difícil de falar sobre. Porque quando você tem esses elementos simples de gameplay como a movimentação do personagem, o pulo, o tiro, funcionando nessa perfeição é uma coisa quase intangível. Por que o pulo do Mario é tão bom? Por que a movimentação em que estou vendo em Final Fantasy Night é tão satisfatória? Às vezes é difícil de colocar em palavras e às vezes é necessário simplesmente sentir. O que eu posso dizer é que tudo existe ali por um motivo. Ao abandonar convenções modernas como cover e recarregar armas em troca de agilidade, o jogo exige que você não pare de se mover. Afinal de contas, os projetos são feitos com a velocidade que são justamente pra você conseguir se desviar deles. O que garante ao personagem, ao mesmo tempo, um poder incrível e uma fragilidade absurda. E esse equilíbrio está em todos os aspectos do jogo. Cada inimigo é como uma peça de xadrez. Quando você olha um imp, você tem que saber imediatamente como ele é capaz de se movimentar, que tipo de ataque ele tem e o que você vai fazer. Porque afinal de contas, cada arma tem o seu propósito e no meio dos seus rifles de plasma e shotguns está a resposta correta. Mas tem que ser rápido, porque o único momento de pausa nos combates são, ironicamente, as execuções. Um momento calmo e de paz pra reabastecer e reavaliar a situação. E quando isso tudo se junta, é uma coisa linda. É quase uma dança, só que com um pouco mais de sangue. E meu Deus, que genial a forma que eles abordam a história. Eu nunca esperaria isso de um estudo sisudo tipo AID. Dá pra dizer que nenhum outro jogo de 2016, ou 2015, 2014, me deu tanta alegria de jogar. E o fato de que eu tô falando sobre Doom... Caralho, que loucura. E o fato de que eu tô falando sobre Doom... E é isso, eu espero que em 2017, momentos antes das bombas caírem e apagarem a nossa existência, a gente consiga pensar Poxa, pelo menos os joguinhos foram bons. E fica aí minha resolução para o ano que vem. Aprender mais sobre esportes. Assistir o The Game Awards e ver um brasileiro sendo premiado e eu não fazer ideia de quem ele era foi realmente um momento muito deprimente que eu quero corrigir. Aceita sugestões de por onde começar. Afinal de contas, eu quero aprender tudo sobre League of Dota, Hatsune, The Gathering e Counter Strike 1.5. Pokémon Go. Pokémon Go? Esporta também, Pokémon? Oi, eu sou a Lapelinha, sou amiguinha. E eu tô aqui pra pedir desculpas, porque além de ficar captando o rádio durante as lives, eu fiquei esfregando na camisa do André o vídeo inteiro e fazendo barulho. Minha resolução para 2017 é tentar ser uma Lapela melhor, ao contrário dessa bosta de Lapela que eu sou hoje em dia que não serve pra nada, caralho.